A polícia militar acabou apreendendo cerca de 4 kg de maconha. A apreensão da droga aconteceu após a Central de Operações da Polícia Militar receber uma ligação informando que no local haveria um possível comércio de tráfico de drogas. Diante da situação, a guarnição do Patamo, juntamente com o pelotão de trânsito Petran, deslocaram ao local e aí intensificaram o patrulhamento e acabaram abordando dois elementos a princípio e posteriormente um casal na residência aonde foram conduzidos até a Unisp. Esses detalhes quem traz para a gente é o Tenente Prats, comandante da primeira companhia aqui do 10º Batalhão. Na data de ontem, a nossa equipe do Patamo acabou recebendo aí as informações de que num endereço lá na rua 26, casa número 2005, estava havendo um intenso tráfico de drogas. Diante dessa informação, a equipe do Patamo fez o trabalho de polícia preventiva e intensificou o patrulhamento lá no local, naquelas imediações ali. E num desses patrulhamentos, o Patamo acabou se deparando lá com uma motocicleta bis, com dois indivíduos. E esses indivíduos, eles estavam recebendo um invólucro de uma outra pessoa que, de imediato, assim que esses indivíduos visualizaram a guarnição do Patamo, que já tentaram se evadir do local, inclusive o Thiago saiu correndo em direção à casa dele, né? E os dois indivíduos da moto também tentaram se invadir do local. A guarnição do Patamo acabou conseguindo fazer a abordagem dos indivíduos da moto. E no momento ali da abordagem, eles ainda tentaram se desvencilar de um invólucro de plástico, onde havia uma certa quantidade de maconha dentro. Os militares do Patamo, agora com o apoio da Patrulha de Trânsito, a Petran, retornaram e fizeram a abordagem ali nas imediações da residência dele. E durante já a abordagem, foi possível verificar que dentro da residência haviam diversos recipientes contendo porções menores de maconha. Diante de todo o fato constatado, os militares fizeram a verificação completa na residência. Na ocasião foi localizado, inclusive, um balde, um balde plástico, contendo uma grande porção de maconha. Ao final da ocorrência, durante a pesagem de todo o material encontrado, de toda a droga encontrada, chegou-se a quantia de 3,794 kg de maconha. Uma quantidade bem expressiva. É válido salientar que essa ação da Polícia Militar contou com a participação da comunidade. E sempre que a população observar algo diferente, próximo à sua redondeza, que faça as denúncias via 190 para a polícia iniciar as investigações e, quem sabe, mais uma vez, repreender o crime. As imagens são dele. Emanuel Bank, Anderson Gonçalves, para o jornalismo da SIC TV.